Eu me arrependi, baby Quero recuar o meu tempo E fazer tudo de novo O que eu falei, vamos refletir Eu me arrependi Quero recuar o meu tempo E fazer tudo de novo O que eu falei, vamos refletir Eu tentei fingir de ti Me meti com outra mulher Mas não deu certo Mas não deu certo Eu tentei fingir de ti Me meti com outra mulher Mas não deu certo Mas não deu certo O amor é que eu sinto por ti É tão forte É tão forte É tão forte É tão forte Por favor, não vá embora Não me deixe sozinho Nesta solidão Nesta solidão Eu sei que te magoei Eu sei que vacilei Mas peço perdão Peço perdão Eu peço perdão Eu peço perdão Eu sei que te magoei Eu sei que vacilei Mas peço perdão Peço perdão Eu peço perdão Eu juro Eu juro Juro, juro, baby Neste mundo O amor é que eu sinto por ti É tão forte É tão forte O amor é que eu sinto por ti Perdoa o sol, perdoa o sol, perdoa o sol, minha baby